Boa noite, boa noite, boa noite, fala parametrizados, tudo bom com vocês? Tudo certo? Como estamos? Aqui tá tudo de boa, tudo de boa. Quem já estiver aí, quem já estiver chegando, já vai dando um oi aí, um boa noite, aquela coisa toda, né? Educação aí, né? Sempre mandar um boa noite, isso é importante. Vou esperar, como sempre, né? Vou esperar um pouquinho aí a galera, os atrasados aí, chegarem na brincadeira. Esperar a galera chegar e aí a gente começa esse vídeo. Esse vídeo, essa live. Cara, esse projeto tá muito legal e eu, assim, quando eu anunciei, antes de eu anunciar ali, né, a live, eu vim aqui, né, pensar como é que eu vou fazer essa forma. Eu já fiz ela, esse projeto já foi do outro canal, da oficina parametrica, né? Mas isso aqui é totalmente novo. Eu arranjei uma outra solução que, cara, deixa muito legal a forma, deixa uma coisa bem interessante, assim. E é um outro workflow também. A gente vai usar sub-G dessa vez. Então, eu tô bem animado, bem animado mesmo, porque é uma coisa totalmente diferente, vocês não viram. E eu achei bem legal, assim, o resultado final. Tá? Então, vamos esperar a galera entrar, ok? E aí a gente começa. Vou compartilhar aqui com as redes sociais. E aí E aí Não sei, eu queria colocar uma música, mas... Tá rodando tão ruim, colocar a música das últimas vezes. Não sei. Deixa eu botar. O que a gente tem aqui? De música sem copyright. Tem um lo-fi aqui, hip-hop beats. Tá dizendo que não tem copyright. É, pelo jeito é bom. Show de bola. Vou deixar essa música aqui, então. Consegue escutar? Música no fundo. Espero que não esteja atrapalhando. É, pelo jeito é bom. Show de bola. Vou deixar essa música aqui, então. Show. Sabe escutar? Um pouquinho. Um pouquinho. Espero que não esteja atrapalhando. Show. Massa. Bom, galera. 7h35, eu estarei entrando. Entrando. Começando a live. Já tô aqui na live. Vou perguntar pra vocês o que vocês estão achando aí dos últimos vídeos aí do canal. Tão curtindo, tô achando massa. Particularmente, eu tô achando do caralho. Eu acho muito massa. Mas eu quero saber de vocês também. Mas eu quero saber de vocês também. Então, assim, se vocês acham legal e tal, pô, falem aí o que vocês estão achando. Se tiver alguma sugestão também, alguma crítica, alguma coisa. Sabem que aqui é bem livre comigo, né? Vocês podem falar que não tem problema algum. Tá bom? Então, é sempre bom saber o que vocês acham dos vídeos e das lives, obviamente. Hoje até já, né, deixei vocês escolherem qual que ia ser o tema. Pô, o Absolute Towers tava ganhando na enquete, mas no finalzinho ali, sei lá, uma hora antes de eu encerrar ali, e o New Milan Trade, ele virou assim, virou. Aí eu já tava pensando, pô, o Absolute Towers nunca fiz e tal. Vamos fazer, bem legal, mas aí acabou que esse aqui ganhou. Mas não tem problema, né? Vou fazer ele na semana que vem. Na semana que vem vai ser o Absolute Towers. Que é muito legal, muito legal. É um projetaço, assim, é tipo... Ele é literalmente, assim, o que eu gosto na questão de design paramétrico. É aquela coisa bem sutil, sem muita loucuragem, sabe? Então... Vou abrir aqui o... Projeto. Lembrando, tá, quem estiver entrando aí, quem já estiver assistindo, manda uma boa noite aí pra nós. Sobre quem é que tá aí na live. Galera, sempre, né? O que eu sempre falo nos vídeos aqui também servem pras lives. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Deixa um like também aqui na live. Se não vai assistir agora, só entrou, pô, deixa um like. Só pra fortalecer. Se tu tá assistindo agora, gravado, deixa um like também. Porque o like ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, caixinha de comentários vai estar liberada. Nesse caso, aqui no Ao Vivo, o chat. Podem falar que eu vou responder vocês, tá bom? Tenho todo o tempo aí pra eu poder responder vocês. Caso tu tá assistindo gravado, pode botar nos comentários que a gente recebe também, tá bom? Outra coisa, ative aí as notificações também do canal, pra não perder nada do que a gente coloca aqui, ou vídeo ou live. Sempre ficar aí atento ao que a gente... O que a gente tá... Fazendo. E fora aqui o YouTube, né rapaziada? A gente tem o nosso Instagram, arroba parametrizado. E lá, como eu sempre falo, conteúdos extras. Muita coisa nova ali que a gente coloca. Coisas sobre o Grasshopper e tal. Porque às vezes nem sempre estão nos vídeos, aí eu coloco lá. E também, principalmente, comunicação entre eu aqui e vocês aí do outro lado. Ou eu aqui desse lado e vocês aí, enfim. Então, sigam lá também, tá? É bem importante que vocês sigam pra estar sempre atualizados do que a gente tá fazendo. Eu tenho uma novidade, tá bom? Muitos de vocês já devem ter visto, mas estão passando alguns... Alguns ads, né? Pelo Instagram aí, que eu tô convidando a galera pro evento que é a tua melhor arquitetura, dia 11 de abril. E então assim, ó. Recomendo que vocês, né, se inscrevam lá, porque vai ser um inventaço muito legal. Tô preparando um conteúdo muito, muito, muito massa. E eu quero ver vocês lá, hein? Todo mundo aí que cola aqui nas lives, eu quero ver vocês lá também. Tá bom? Isso é muito massa. Já tô vendo que tem uma galera que tá vindo aí nova, que tá vindo dos ads e não conhece, rindo o Grasshopper, mas tá interessada. E isso é legal, né, gente? Quanto mais a gente consegue trazer pra esse mundo, melhor pra todo mundo. Ok? Ó, o Thiago Rocha mandou. Boa noite. Boa noite, Thiagueira. Tudo bom contigo, meu velho? Tudo certo? Bom, 7h35, vamos começar. Galera, hoje o projeto, ele vai ser o nosso New Milan Trade Fair. Esse projeto, ele foi assim, ó, uma das maiores referências do meu TCC. Maiores, maiores referências, sim. Eu me apaixonei por esse projeto, eu achei ele incrível. Incrível. E no meu TCC eu também fiz uma cobertura, e era uma cobertura nesse naipe aqui, assim. A estrutura e tal, eu analisei bem esse projeto pra conseguir depois fazer no meu TCC. Então ele foi a maior referência, assim. Meu TCC, ele é um pouco de tudo, tá? Meu TCC, ele engloba várias escalas de projeto, assim. É uma coisa meio... Eu meio que me fudi pra caralho pra fazer. Porque envolvia desde planejamento urbano até design de imobiliário, tá? Então era muita coisa, muita coisa. E aí esse projeto... No meu projeto tinha uma cobertura, e eu utilizei esse projeto aqui como referência pra fazer a minha cobertura também. Tá? Então eu tenho um carinho especial por ele. Especial, especial. Eu não tenho nenhum problema em... Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre... Um vídeo sobre esse projeto umas três vezes já. Duas vezes na antiga oficina paramétrica, um agora. E sinceramente, se eu tiver que fazer mais cinco, não tem problema nenhum. Tá? Então, seguinte. Esse pavilhão, tá? Ele é lá em Milão, em Milano, na Itália. Ok? E, cara, ele é um complexo lá que a galera do Maximiliano e Doriana Fux eles foram contratados pra fazer, né? E, cara, é assim, um projeto gigantesco. É 2.1 square fits, tá? Diárias. Diária. Square fit, no caso, é pés. Caralho. Square fit. É pés quadrados? É isso? Nossa, que estranho. É isso mesmo? Pé quadrado. Caralho, é isso mesmo? Então tá. Então é 2.1 milhões de pés quadrados. Vamos ver como é que é a conversão de square fit pra metros quadrados. 2.1 milhões. Então esse aqui, ele é 2.1... Cara, coisa pra caralho. Coisa pra cacete, na real. Coisa pra cacete. Tá? Números aço. Enfim, meu ponto é, projeto grande pra cacete. E essa cobertura acompanha todo esse projeto. Ela tem vários pontos que ela sobe, que ela desce. Ela parece que a gente pegou, assim, um pano e a gente esticou. Esticamos, assim, ele bem esticadinho e a gente soltou por cima. E aí deu todo esse formato aqui, tá? Então, e eu acho isso muito legal. Essas descidas aqui é uma coisa fantástica. Fantástico. Toda essa questão da troca, porque ele segue, né? Todo um... Esses painéis aqui que eles são quad, né? Eles são quadriláteros. Depois, a questão da curvatura, ele se transforma em triângulo. E é isso que a gente vai ver na live de hoje. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue ter superfícies planas, retas, com quadrados. E aí, às vezes, quando a gente não tem, a gente pode traduzir elas em uma dupla de triângulos. Porque triângulo, isso é uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas triângulo, ele é sempre plano. Um triângulo, ele é sempre, 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 sempre plano. Ok? Por quê? Porque pra gente definir um plano, a gente precisa de três pontos. E a gente define um triângulo também com três pontos. Tá? Então, o triângulo, ele é sempre plano. Ele nunca vai existir um triângulo que não seja plano. Tá? E aí, dessa maneira, a gente consegue absorver toda essa questão da curvatura desses quadriláteros em triângulos. E aí, a gente consegue racionalizar todas essas formas aqui. Tá bom? Esse tema é um tema sobre panelização. E é um tema que eu, particularmente, gosto muito. Muito, 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 muito mesmo. Ele não é uma coisa tão simples assim, eu não vou mentir pra vocês, mas é uma coisa que também não é tão complicada. Tá? Sugiro que vocês darem uma olhadinha sobre isso. Aqui tem algumas imagens, mas eu acho bem pouco aqui no Arquiteiro as imagens. Mas, enfim, as principais. Olha isso aqui que pica. Olha que foda. Outra coisa também. Esses pilares árvore, ó. Aqui no canal, a gente tem um vídeo sobre pilar árvore. Tá? Só que ele é feito de uma maneira um pouco mais complexa. Ok? Se vocês estiverem assistindo aqui na live e tal, ou depois, comentem aqui no vídeo se vocês querem uma parte 2 pra gente colocar esses pilares árvore. Aí eu posso fazer um vídeo parte 2, que aí eu ensino como a gente consegue fazer esse pilarzinho aqui. Tá? Automático. Tu vai posicionar ele, ele vai subir e já vai se encaixar nesses nós aqui mais próximos. Isso aqui, ó. Isso aqui é muito legal. E olha a escala, né, gente? Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui não é... Não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. E olha só. Muito foda. Muito, muito, muito foda. Eu amo essa imagem. Eu acho ela incrível. Incrível. Essa eu também acho muito legal. Também. Muito legal. Enfim. Então esse é o projeto de hoje. Tá, galera? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a cobertura. Tá bom? Eu vou dar pra vocês, digamos assim, os guidelines gerais pra gente fazer essa modelagem desse plano. Aí depois, se vocês querem, sim, fazer uma coisa bem precisa, ok? Aí é com vocês. Tá? Aí é mais de vocês irem ali pegando, fazendo e modelando, deixando o mais aproximado possível. O que eu quero mostrar pra vocês é um workflow usando o Sub-D que a gente consegue fazer uma geometria, ok? Nesse naipe. E como a gente consegue pegar ela no Grasshopper e racionalizar ela em quadriláteros e triângulos automaticamente. Ele vai entender se aquele quadrado é plano ou não. se ele for plano, tudo bem. Se não, ele vai transformar em triângulo. Tá? Tudo automático. Tudo automático. E só pra mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Ó. Automaticamente ele entende a curvatura e se esse quadrado aqui não for plano, ele transforma num triângulo. Muito legal, né? E fazer isso aqui no Grasshopper, galera, é... Chega a ser tosco, assim. De tão fácil. Tão fácil. Tão fácil. Tão fácil. Ah, Léo, mas eu não sei fazer. Eu acho meio difícil. Não se preocupa. Tudo bem. Todo mundo começa de um... De algum lugar, né, galera? Mas, assim, pra mim é muito fácil. Isso aqui eu... Sinceramente, eu fiz esse código em... Cinco minutos. Quando vocês disseram... Como eu falei, vocês decidiram ali o tema. Eu vim aqui... Cheguei e fiz. Tá? Porque é muito tranquilo. Se a gente fosse fazer isso aqui num Revit da vida, num ArchiCAD, pelo amor de Deus. Tá? Inclusive, falando sobre isso, no final da live eu quero passar isso aqui pro ArchiCAD. Ok? Então eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu quero que eu já começar agora. A gente já deu dez minutos aqui de live. Pra gente conseguir fazer. O código é bem rápido. E aí, no final, eu quero levar no ArchiCAD, tá? Pra gente ter um resultado bem bacana. Tá bom? Então, deixa eu rapidinho aqui desligar a tela. Deixa eu fazer aqui meu gabarito. E não se preocupem com arquivos de... Com arquivos de base e tal. Porque não tem nenhum tipo de arquivo base aqui. Tá? Olha só. O que eu fiz, galera? Eu fiz essa nossa forma aqui, sub-d. E eu vou ensinar vocês como é que a gente faz ela. Ok? Eu criei aqui, ó. Uma base. Que é como se fosse um chão. Como se fosse um concreto, digamos assim. E eu fiz usando uma caixa. Fiz a seguinte maneira, ó. Eu peguei isso aqui. E eu cliquei aqui, ó. No comando caixa. Do rino, box. Aí eu coloquei patino desse ponto. Aí eu fiz o seguinte. Eu acho que eu coloquei assim, ó. 40. Isso. Por... Não, não. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver as medidas. Ô, caramba. Cadê a medida? 100, tá. 100 por... 100 por 40. Tá. Então eu cliquei aqui, ó. Encaixa. Aí eu coloquei 100 por 40. E aí eu coloquei de altura 1 metro. Tá bom? Então, ó. Temos agora uma laje. Beleza. Que vai ser só para a gente localizar. Como se fosse o nosso chão. Tá bom? Oi, Camila. Tudo bom? Boa noite. Galera, então como eu falei. A gente vai utilizar a sub-G. Certo? Vamos usar este tipo de geometria. Que eu já venho usando agora nos últimos vídeos aí do canal. Porque é muito... É muito versátil. É muito fácil da gente mexer. É novo aqui no rino. Então é legal também a gente mexer com essas coisas novas. Tá. E a gente consegue chegar... E a gente tem assim uma... Uma flexibilidade incrível. Não só flexibilidade, eu digo geométrica. Mas também da gente conseguir transformar essa geometria dentro do Grazo. Tá bom? Então o que eu vou fazer é... Eu vou começar com um plano reto. Uma superfície. Só que sub-G. Então eu vou vir aqui em sub-G tools. Vou vir aqui em create sub-G plane. Certo? Vou clicar aqui, ó. E aí o seguinte. Ele pede o primeiro ponto pra eu criar. Que nem a gente fez ali da caixa. Eu vou clicar. E eu vou fazer que esse plano, tá? Ele tenha as mesmas dimensões desse nosso chão. A única coisa que vocês precisam ter cuidado... É que, olha só. Quando eu crio o plano, ele me dá a opção da quantidade de faces em X e a quantidade de faces em Y. Então eu coloquei o seguinte. Eu coloquei que X é 20 e Y é 10. Aí eu cliquei aqui. Aqui. E pronto, ó. Ele me criou... Esse plano que agora é um sub-G. Vou pegar ele. Eu vou levantar um pouquinho. Eu botei, se eu não me engano, 8 metros de altura. Tá? E aí, galera? Seguinte. Vamos pelo mais fácil. Vocês viram ali no projeto que ele tem... Essas descidas aqui laterais? Tá? Pra gente fazer é muito fácil. O que a gente vai fazer? Apertando Ctrl Shift, vocês podem vir aqui, ó. Em alguma dessas arestas do sub-G. Por exemplo, essa. E vocês podem vir aqui e dar um Move. Move desse ponto aqui pra baixo. Tá bom? Então, ó. Vocês já fizeram aqui essa primeira. Vocês podem ajustar, se vocês quiserem, ó. Pegar, por exemplo... Se vocês ficarem duas vezes na linha, vocês podem, ó. Selecionar toda aquela seção, ó. Traz pra cá. Traz pra cá também. Tá bom? Então, vocês podem ir modelando o sub-G. Modificando ele. Só utilizando o Ctrl Shift. Nesse caso, a gente só pegou uma aresta e a gente desceu. Vou fazer de novo do outro lado, ó. Vou fazer aqui, ó. Ctrl Shift. Move. Vou colocar, ó. Vertical. Daqui pra baixo. Beleza. Show de pau. Ok. Pra gente fazer esses tubos aqui, essas descidas, é o seguinte. Eu vou selecionar algumas faces aqui. Tá bom? Algumas delas, sei lá. Meio que aleatório. E eu vou deletar. Então, ó. Ctrl Shift. Seleciona e deleta. Vocês vão ver que vai ficar o buraco. Mas é isso mesmo. Não se preocupem. Agora. Com o Ctrl Shift. Vocês vão clicar duas vezes, ó. Nesse anel que ficou aqui sobrando dessa face excluída. Vai clicar nessa. Ctrl Shift nessa. Ctrl Shift nessa. Em todas. Beleza? Aí é o seguinte, ó. De novo. Move. Clica em vertical. Pra ele só ir pra cima ou pra baixo. Pra não ter nenhum problema de ele ir pros outros lados. Clica em qualquer um deles, ó. E desce. Ok? Ah. Olha só. Vocês tem a opção. Ou vocês podem mover. Tá bom? Vocês movem ele pra baixo. Ou. Seguinte. Vamos lá. Deixa eu selecionar de novo. Esse. Vocês podem vir aqui, ó. E no Gumball. Selecionado aqui embaixo. Vocês podem clicar na bolinha. E fazer uma extrusão. Tá bom? É um formato diferente, como vocês podem ver. Eu vou mesclar. Eu vou mesclar. Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse aqui. E eu vou. Fazer o move. Eu quero que ele seja maiorzão. Esse aqui. Eu vou fazer uma extrusão nele. Esse também. Uma extrusão. Esse eu quero, então, mover. Pra ele ficar maior. Esse aqui. Extrusão. E esse aqui também. Extrusão. Então, ó. Eu. Mesclei aí. Essas. Esses tubos. Um que a gente move. Aí ele fica mais largo. E outro que a gente só faz uma extrusão. Aí ele vem. No mesmo. No mesmo, digamos assim. No mesmo prumada. Tá? Outra coisa. Sempre lembrando pra vocês. Se vocês apertarem Tab. A gente passa da visão de Mesh. Pra visão suavizada. Então, ó. Suavizada. Mesh. Suavizada. Mesh. Vocês podem escolher qual vocês preferem trabalhar. Tá? Eu prefiro a suavizada quando eu tô trabalhando com Sub-D. Mesh. Eu prefiro. Com a visão de Mesh. Ok? Outra coisa. Tá? Olha só. Quando. Deixa eu pegar meu chão. Eu vou digitar Ride. Pra gente esconder. Ó. Aqui em cima. Ride. Quando a gente desceu. A gente ficou com esse nosso anel aqui. Bem pra baixo. Mas eu quero que eu tenha um anel aqui. Digamos. Mediano. Na metade desse pilar. Tá? Só pra gente ter assim. Digamos assim. Flexibilidade. Depois na hora de mexer com essa forma. Então eu quero pegar essa minha aresta. E eu quero passar ela aqui pra cima. Quero copiar ela pra cima. Como se fosse uma nova âncora. Uma nova aresta. Vou vir aqui. Selecionar minha aresta. Ctrl Shift. E eu vou vir aqui nesse comando. Insert Sub-D Edge Loop. Quando eu clico. Vocês conseguem ver? À medida que eu vou botando essa aresta. A gente consegue já modificar a forma. E eu quero deixar ela aqui. Em Mid. E o seguinte. Eu vou fazer isso pra todos. Todos. Então eu quero fazer. Pra esses três aqui. Pra esses dois aqui. E aqui ó. Slide. Botar todos no Mid. Tá bom? Ó. Talvez esses aqui ó. Não fique tão bom. Não vou negar pra vocês. Pode ser que fique uma bosta. Mas tudo bem. A gente pode. Depois só excluir. Tá? Mas vamos ver. Vamos testar. Processo de projeto é assim né gente. Vamos testar as coisas. Outra coisa. Olha só. Ali naquelas. Nesses tubos. Eles não são retos né. Eles são um pouquinho ó. Inclinados pra um lado. Pro outro. Alguns são mais abertos embaixo. Tá? A gente pode mudar isso da seguinte maneira ó. Seleciona de novo aqui esse anel. E move pro lado. Nesse caso. Você vai ter que mover os dois ó. Esse. E esse. Hum. Acho que não. Vamos fazer o seguinte ó. Vamos voltar uma etapa. Control Z. Tudo. Eu quero primeiro mover. Ah. Agora sim ó. Eu quero então primeiro mover. Ó. A gente voltou galera. A gente não botou aquela aresta no meio. Eu quero primeiro mover. Então por exemplo. Pra cá. Pra cá. Vamos ver esse pra cá. Esse talvez eu quero mover pra cá. Tá? Tá? E esse pra trás. Beleza. Então primeiro eu movi. Agora eu vou botar a aresta. Aqui. Control Shift. Control Shift. Control Shift. Vamos vir aqui ó. Slide. Insert na verdade. Pronto. Agora sim. Agora beleza. Agora tá. Tamo show. Ok. Galera. Dessa maneira que a gente faz essa forma aqui. No nosso rino. Vamos agora pro nosso Grasshopper. Eu vim aqui ó. Eu vou abrir meu Grasshopper. Primeira coisa. Eu quero trazer essa forma. Tá bom. Do meu rino pro Grasshopper. Então. Vou vim aqui ó. Isso aqui é um Sub-D. Então eu vou fazer ó. Sub-D. Botão direito. Set one Sub-D. Hide. Ó. De novo. Selecionei a forma. Dei Hide. Ok. Agora eu tenho meu Sub-D. Só que eu quero fazer. Eu quero transformar esse Sub-D em Mesh. Tá bom. Então o que que eu vou fazer. Eu vou vir aqui ó. E pegar o componente. Mesh. Prom. Sub-D. E eu vou passar meu Sub-D por aqui ó. E aí olha só que legal. Ele vem ó. E ele já faz toda a triangulação. Ah. Triangulação não. Perdão. Toda a panelização. Digamos assim. Entre aspas. Dessa forma. Por quê? Porque ele teve que transformar aquelas grandes faces em uma face menor. E a gente consegue escolher qual que é a densidade, tá? Dessas subdivisões. Por quê? Porque ele pega ó. No Sub-D a gente tinha aquela face grande. E aí quando a gente passa pelo Mesh. A gente tem a densidade. Que aí ele começa a fazer as subdivisões ó. Então uma face ele subdividiu duas vezes. Aí a gente pode subdividir até quatro. E assim vai indo. Quanto mais subdividido. Mais preciso. E a gente coloca esse valor aqui ó. Eu vou colocar um. Ou dois. A gente pode escolher. Tá bom? Isso aqui é um parâmetro pra gente mudar depois. Vou botar um por enquanto. Ah Léo. Mas ele ficou bem facetado. Não se preocupa. Não se preocupa. Relaxa. Relaxa. Confia. Sei que vocês confirmem. Beleza. O que faremos agora? Galera. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu quero transformar. Essas minhas faces. Tá bom? Que é Mesh. Isso é uma face Mesh. Numa face NURPS. Um momentinho. Pera aí. Um momentinho. Pronto. Pronto. Voltei. Então. Olha só. Eu quero pegar essa minha face. Que é esse quadradinho aqui. E eu quero transformar ele numa geometria NURPS. E olha só que interessante. A gente tá indo de Sub-G. Pra Mesh. Pra NURPS. Ok? Bem legal. A gente tá usando três tipos de geometrias que o Hino aceita. E uma definição só. Pra gente fazer isso. A gente tem um pequeno passo a passo. Pra gente conseguir transformar essas faces aqui. Tá? Primeiro. Vamos usar um D-Mesh. D-Consert Mesh. Eu quero desconstruir esse meu Mesh. Nas suas partes constituintes. Que nesse caso. São os vétices. A codificação das faces. As cores. E as normais. Mas eu quero também. Desconstruir as faces. Tá? Quando eu pego a minha face. E eu desconstruo ela. Eu tenho o código. De cada um daqueles vétices. Pra cada uma das minhas arestas. E esse código aqui. É referente. A esse código aqui. Então. Olha só. A face número zero. Desse meu Mesh. Ela é. Um quad. Então ele coloca Q. E ele é composto das arestas. Dos vértices. Perdão. Zero. Um. Quatro. Três. Então. Lá na minha face. Eu tenho o seguinte. Ela é composta pelos vértices. Zero. Três. Zero. Um. Quatro. Três. Então. O componente pega esses vértices aqui. Nessa codificação. E cria uma face neles. O que a gente vai fazer. É o seguinte. Eu quero separar na minha lista. Tudo o que é. Primeiro vértice. Segundo. Terceiro. E quarto. Para cada face que eu tenho ali naquele meu Mesh. E para fazer isso é o seguinte. List. Item. E aí olha só. Vou fazer assim. Eu vou usar um Antwine. E eu vou passar. Codificação. Um. Dois. Três. Quatro. Desculpa. Codificação não. Os índices. Tá? Léo. Não estou entendendo muito bem. Não te preocupa. Não te preocupa. Relaxa. Vai estar gravado. Tá bom? Eu sei que Mesh é uma coisa um pouco nova para muita gente. Mas não se preocupa. Vamos pelo resultado final. Só me acompanha. Por isso que eu estou aqui. Tá bom? Para mostrar a vocês o canal. Antwine. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os vértices. E passar o Antwine pelo List Item. O que acontece? Ele me separa. Para cada um desses meus Data Trees. Os meus pontos. Cada um deles. Agora. Eu quero fazer o seguinte. Eu já tenho essa codificação aqui dos pontos. Agora eu quero transformar. Em um NURBS. Eu quero fazer o seguinte. Vou conectar esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. E esse com esse. E fazer uma face. NURBS. No caso. Uma superfície. NURBS. A gente usa o componente. For. Point. Surface. E. Explode. Tree. Vou passar para cá. Botão direito. Match Outputs. Olha o que a gente fez. A gente pegou. Esses meus quatro. Branches. E a gente juntou tudo num só. Ó. Cada um deles. É referente. A um desses. Uma desses meus. Meus vexes. Da minha face. Aí eu selecionei eles. Agora eu estou explodindo eles de volta. Vou colocar. Zero no A. Um no B. Dois no C. Três no D. E aí. Olha que legal. Não dou porra nenhuma. Não. Não mudou. Tá. Geometricamente aqui não mudou. Mas o tipo de geometria mudou. Porque olha só. A gente tinha um sub D. Que se transformou no Mesh. E que agora é. Uma Untrimed Surface. Que é. Um Nerps. Tá bom. Aí que agora vem o negócio legal. Beleza. Olha só. A gente tem todos os nossos. Quadriláteros aqui. A ideia agora. É a seguinte. A gente dividir. Aqueles que são planos. Do que não são planos. Como que a gente faz isso. Cara. A gente tem um componente. Que ele testa isso. Se aquela face. É plana. Ou não. Ele se chama. Isplanner. Tá bom. Ah. Desculpa gente. Tô com uma rinite. Pegada aqui. Esse Isplanner. Se a gente passa. Uma série de superfícies. Pelo Input S. Ele nos cria. Esses mini planos. Em cada uma das superfícies. Que a gente acabou de transformar. A partir daquelas faces. E ele me retorna aqui. O booleano. O flag nesse caso. Que ele diz. Se a face é plana ou não. Então se ela é plana. É true. Se ela não é plana. É falso. E agora eu quero dividir. Tudo que é plano. Vai para um lado. Uma lista nova. Tudo que é falso. Vai para o outro. Numa outra lista. Então. Dispatch. Para a gente fazer isso. O que eu quero separar? Qual lista? Lista de superfícies. Qual que é a regra? Essa é a minha regra aqui. Agora olha só. Surface. Aqui no A eu tenho tudo que é plano. E aqui no B tudo que não é plano. Ai caramba. Ok? Legal né? Lembrei de uma coisa. Aqui no Subd para ficar legal. Tudo legalzinho. A gente tinha que fazer aquele negócio. A gente pega isso aqui. A gente rotaciona. Quando a gente rotaciona ali. Aquelas nossas arestas. Olha o que ele faz. E ai fica um pouco daquele efeito. Que a gente via aqui. Aqui ó. Aqui ó. Esse não está tão rotacionado. Mas tem uns que eles giram mesmo assim. Sabe? A base deles. Tipo esse ó. Então a gente pode fazer isso. Eu acho que eu só fiz demais aqui. Vamos voltar um pouco. Não é tanto. É só um pouquinho. Aqui também. Bem sutil. É só para dar um gostinho ali daquele. Daquela rotação. Tá? Fazer para os outros também. Esse que é o legal design paramétrico. Tá gente? A gente volta agora lá no começo. E a gente muda a forma. E o resto. Tudo se. Tudo se atualiza. Por quê? Porque a gente é que está criando um algoritmo. Um passo a passo. Para a gente conseguir criar essa estrutura. É isso. A gente está criando um algoritmo. A gente está mexendo com um algoritmo ali no Brasil. Girar esse para o outro lado. Opa. Esse aqui não ficou tão. Pronto. Beleza. Agora sim. Olha que legal. Agora que eu rotacionei eles. Todos esses pilares aqui. Ai caramba. Ah. Tem um que não ficou plano. Tá. A gente pode voltar nele depois. Tá. Então. Tudo que aquelas coisas que são mais curvas aqui na cobertura. Elas estão consideradas como não planas. E. Depois a gente tem aqui. Tudo que é plano. Tá. Então isso é legal. Por quê? Porque agora a gente pode pegar tudo aquilo que é não plano. E transformar em um triângulo. E aí? Olha. Não quer ficar de maneira alguma ali curva. Tá. E nesse caso eu quero que ele fique curvo sim. Vai ficar curvo sim. Tá. Esse aqui vai ficar o mais louco de todos. Beleza. Tem pra lá. Ok. Então olha só. Temos aqui a lista de superfícies planas. E a gente vai deixar de lado. Porque elas já estão organizadas. E as que não são planas. Tá bom? As que não são planas a gente vai ter que transformar em triângulos. Como é que a gente faz isso? Da seguinte maneira. Olha só. Eu quero pegar esse meu quadrado que não é plano. Então ele é uma coisa tipo assim. Tá bom? Um quadrado que não é plano aqui. Ele tem uma curvatura. Tá bom? E eu quero fazer o seguinte. Eu quero extrair os vértices dele. Tá bom? E esses vértices eles tem uma contagem. Que nem eles tinham uma contagem ali como eu mostrei pra vocês. Do nosso. Nossas faces. Então por exemplo. Esse é o vértice 0. 1 2 3 Ok? O que a gente vai fazer é criar a mesma superfície aqui. A partir de 4 pontos. Mas a gente vai usar só 3. A gente vai fazer a ligação da seguinte maneira. Eu quero fazer uma superfície que venha do 0 até o 1. Do 1 até o 3. E do 3 até o 0. E outra que faça o contrário. Que venha do 3 até o 2. Do 2 até o 1. E do 1 até o 3. Aí a gente vai ter 2 triângulos. Ok? Vamos lá. Como que a gente faz pra extrair então esses vértices? Debrep. Deconstruct brep. A gente passa a superfície. Ele nos extrai. As faces. Que no caso já face. Então é ela mesma. As arestas. E os vértices. E aqui nos vértices a gente tem. 4. Sempre 4. Porque é um quadrilátero. 1, 2, 3, 4. Vamos pegar e fazer o seguinte. List item. Vou passar meus vértices pra cá. E eu vou clicar aqui. 0, 1, 2, 3. Agora eu estou selecionando todos eles aqui no output. 0, 1, 2, 3. Agora vamos lá. 4 point surface. Primeiro é a superfície. Do 0 até o 1. Então o primeiro é o 0. O segundo é o 1. E depois até o 3. No 4 point surface. Se a gente coloca 3. Ele já entende. Ele já entende. E já cria uma superfície. Então a gente pode deixar o D como opcional. E agora eu vou copiar ele. E fazer a reconexão do outro lado. Que é o seguinte. 1, 3, 2. Então o 1 vai ser o A. O 2 vai ser o B. E o 3 vai ser o C. Aí olha só que legal. Ah não, olha só. Deu um problema. Não rolou. Então tem que ser. Ah, eu acho que é. 2, 3 e 0. Aí, tá. Beleza. É o contrário. É 2, 3 e esse aqui. Tá bom? É isso. Eu acho que é isso. Deixa eu pensar. Eu acho que é isso sim. Acho que é isso sim. A gente tá pegando o contrário pra gente fazer essas superfícies. Tá bom? Sempre foi assim. Não tem porque não ser agora. Então, ó. Agora, olha que massa. A gente tem. Onde é curvo, ele coloca um triângulo. Automaticamente. Se a gente vier aqui, ó. No nosso sub-D. E a gente modificar, ó. Esse canto, por exemplo. Eu quero abaixar ele. Ó. Automaticamente ele já fez e já colocou os triângulos. Legal, né? Tudo automático. Tudo automático, galera. Óbvio. Beleza. Temos já as nossas faces. Eu vou colocar tudo aqui, ó. Em Surface. Aqui, aqui, aqui. Vou dar um Flatten. Hide. Tá. Eu vou colocar uma corzinha de vidro. Custom Preview. Sweat. Color. Pra gente colocar uma corzinha. Aqui. 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 Ó. Vidro. Legal. Vamos agora fazer a estrutura. E fazer a estrutura é muito fácil. Por quê? Porque aqui na superfície, ó. Eu quero extrair o contorno das minhas superfícies. Todos. Eu vou usar, então, um Curve. Quando eu faço isso, um pequeno hack no Grasshopper, quando eu passo pra cá um Curve, ele já pega o contorno. Tá bom? Mas teremos um problema. Porque a gente vai ter linhas duplicadas, uma em cima da outra. Então, por exemplo, nessa face aqui, eu tenho minhas quatro arestas. Nessa aqui eu também tenho quatro arestas, mas elas estão dividindo uma. Então, aqui eu vou ter duas linhas. Então, eu vou usar o Remove Duplicate Lines. Esse aqui, ó. Que é do Canguru. Você já tem um Canguru instalado. Não tem que se preocupar. Passar pra cá. Ah, muito importante. Tem que ser Line. Bom, nesse caso, pra esse componente funcionário, ele precisa de linha. Linha, linha. Ah, não. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu tô com a Polyline aqui. Eu tenho que explodir ela. Óbvio. Eu vou dar um Explode. Explode ela. Segmentos estão aqui. Eu vou dar um Flatten. Agora são linhas. Eu vou passar pra cá. Beleza. Show de bola. Então, ó. Entrou 4.500 linhas. Saíram 2.340. A gente cortou quase pela metade dessas linhas. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte, ó. A gente pode utilizar um Pipe. Botar o raio. Ponto 0.1. Passar a curva pra cá. E aí, olha que legal. É, ficou muito pouco. Vou botar ponto 0.5. Show. Agora sim, ó. Agora a gente tem, ó. Toda a estrutura aqui. Vou colocar também uma cor aqui, ó. Um cinza, talvez, né? Aqui ou não? Cinza, cinza, cinza. Aí. Show. Olha o que temos aqui, galera. Vamos brincar um pouquinho agora. Olha só. A gente vê lá no começo. E mudar aqui a subdivisão. Se eu colocar 2. Ele vai deixar esse mesh aqui mais denso. Que a gente vai subdividir mais vezes. Consequentemente, a gente vai ter mais faces. E, consequentemente, ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo pra processar. Tá bom? Mas não tem problema. Ele vai processar. Olha, ó. Agora ele tá mais definido. Tá bom? Só que agora ele tá carregando um pouco mais. Ó. Aqui voltou aquele no meio. Mas tudo bem. Não tem problema. Aqui também. Certo? Beleza. Vindo pra cá. O que a gente tem mais? A gente tem... Nada. A gente só tem aqui no final o pipe. A gente consegue mudar. É. É isso aí. O pipe. Bem simples, ó. A gente só tem um parâmetro. Que é mudar essa... Densidade desse nosso mesh. Tá bom? Tá bom? Boa noite, galera. Boa noite, Pedro. Tudo bom contigo, meu cara? Tudo certo? Chegou agora, mas não tem problema. Vai ficar tudo gravado. Relaxa, César. Vai ficar tudo gravado. Tudo gravado. Tudo gravado. Nem te preocupa. Quando ela acabar, já vai estar tudo ali disponível. Tá bom? Eu explico tudo isso aqui. Tá? Eu só... Sinceramente, eu só não expliquei essa primeira parte. Pra gente transformar de mesh pra nubes. Tá? Porque... É um pouco mais avançado. Tá, galera? Mas como eu falei, não se preocupem. Eu tô aqui pra guiar vocês. Tá? Eu sou... Eu sou o cara... Que tá apresentando esse mundo aí pra vocês. Tá bom? Beleza. É... Olha só. Agora que a gente tem isso aqui, como eu falei, se vocês quiserem, lá no projeto, ele tem esses pilares aqui, ó. Que é um pilar árvore. Tem aqui no canal um vídeo sobre pilar árvore, mas ele é um pilar árvore mais complexo, assim. Ele tem os lances de... De ser... Recursivo e tal. Esses são mais simples. Se vocês quiserem, comentem aqui, tá? No chat ou aqui nos comentários. Uma parte 2, que aí eu mostro como que a gente faz esses pilares aqui. Tá bom? Bem simples, bem de boa. A gente posiciona um ponto e ele já vai lá pra cima, já acha os pontos mais próximos e se conecta. Ok? Show de bola. Agora, só pra finalizar, que eu tinha prometido pra um inscrito ali que tinha me pedido. Vamos levar isso pro Arquicad. Vamos levar pro Arquicad. Deixa eu abrir meu Arquicad, então. Vamos levar pro Arquicad. 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 Tô abrindo aqui Rapidinho Ai gente, limite tá Pegou forte agora, não sei o que aconteceu Ah Ok Ó, ArchiCAD aberto Primeiro de tudo Options Project Prof, Preference, Working Units A gente tem que deixar a mesma medida do meu Rino Do meu ArchiCAD, vou vir aqui Vou colocar metros Tá bom, vou passar Pro 3D Show de bola, vamos lá File, Interoperabilidade Grasshopper Connection Vou clicar aqui, ó, pra ele sincronizar E Sincronizou, ó, ele pegou ali, ó Unnamed, que é o nome do meu arquivo Tá bom, ah, Léo, o meu não Sincronizou, deve ser, por quê? Porque tu não salvou o teu arquivo Tá, tu tem que vir aqui, ó Ó, deixa ele pensar um pouquinho Que ele acabou de chegar na conexão aqui Léo, ele não reconheceu o meu arquivo Vocês não devem ter salvo o Grasshopper de vocês Tá, essa é a resposta Então, o que vocês tem que fazer? Agora o meu ele deu uma travadinha Vocês vão ter que ir ali no teu Grasshopper Ali, em File Salva o teu arquivo, ó File, Save Documents Ok? Ó, vou salvar aqui na pasta da Live Vou botar aqui, ó Parametrizado New Milan Rage Fair Agora que tu salvou Vai lá no teu ArchiCAD E refaz a conexão Ó, agora no meu ele leu O meu arquivo, tá Então, às vezes É por isso que não conecta Ah, pronto Voltei Perdão, gente Tava espirrando Ok Ó, agora o Rino não preciso dele tanto Vou botar ele aqui em cima Vou botar meu Grasshopper aqui embaixo E o meu ArchiCAD aqui na direita Beleza Olha só Vamos lá Superfície Aí que vem uma coisa meio foda Por quê? Porque a gente passou tudo pra NURBS Aí agora a gente vai ter que voltar pra Mesh Por quê? Porque o ArchiCAD só lê Mesh Ele não lê NURBS E é isso aí Vamos ter que fazer Olha só Aqui em Surface Vou vir aqui, ó Vou colocar Simple Mesh Passar minha superfície pra cá Tá bom? Geometricamente não muda nada Não se preocupe Ok Agora que eu tô aqui com o meu Simple Mesh Isso aqui vão ser as minhas placas lá Do meu Do meu Da minha Os meus vitos, perdão Dessa nossa cobertura Agora Aqui no Pipe Tá bom? No nosso Pipe A gente poderia passar como BIM Que é do ArchiCAD Vamos fazer o seguinte Vamos tentar Vou pegar minhas linhas e vou passar pra cá Ó, passei E agora ele tá mandando as informações pro ArchiCAD Deixa ele pensar Deixa o ArchiCAD pensar Beleza Pensou Deixa ele agora renderizar aqui Ó, update em 3D Ó, imagina aqui o seguinte, né galera Isso aqui é muita geometria pro ArchiCAD Tadinho Então ele Leva um tempinho pra processar tudo Ainda mais porque a gente passou como BIM Então ele vai ter que transformar tudo isso aí Num objeto do ArchiCAD Tá? Mas não se preocupem Deixa ele processando É... A demora é normal Demora no meu também Demora no de vocês Por causa do programa, tá? Não é... Nem sempre é do computador Ok? Ó, já fica a galera que quer a parte 2 Beleza Vamos fazer a parte 2 então Com certeza É um prazer poder fazer essa parte 2 Vamos fazer a parte 2 Vamos fazer a parte 2 Ok Eu já tô achando que ele tá levando muito tempo Então eu vou clicar aqui, ó Clicar pra abortar Certo? Aí ele vai cancelar Então é o seguinte, ó O que a gente vai fazer? Eu vou usar o MeshPipe Esse aqui, ó Esse MeshPipe ele é de um plugin Tá? Ele é de um plugin chamado Angon Deixa eu colocar aqui pra vocês Esse plugin aqui, ó Coloca aqui no chat Olha, faz um monte de coisa legal também Que a gente tá fazendo Ele nos deixa a gente fazer um Pipe Que é Mesh Vou vir aqui, ó Vou passar essas linhas pra cá E esse raio pra cá Vou até excluir aquele dali Fazer só com ele Por quê? Porque ele é mais leve Fazer alguma geometria em Mesh é mais leve Vou vir aqui, ó Morph, infelizmente Vai ter que ser Morph E passar pra cá Agora ele vai Pro Arquicad Em algum momento ele vai pro Arquicad Galera, eu tô suspeitando Que o meu Arquicad Ele foi de Foi de Foi de base Tá? Foi de base Com certeza Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar a tarefa Vou abrir de novo Acontece Acontece É isso aí Nossa, eu lembro que Eu lembro que teve uma vez Que eu Que eu fiz um job Que eu tinha que passar tudo pro Arquicad E eram umas formas muito orgânicas E assim Ele travava Tipo Bem fácil Bem fácil É aquilo que eu falo Assim, ó Esse plugin aqui do Arquicad Live Connection Ele é bom Ele é legal Ele é show de bola Mas ele tem as suas limitações A gente tem que respeitar essas limitações Uma delas é essas aí Se a gente colocar muita geometria Ele vai engasgar E ele não vai conseguir processar Obviamente, né, galera O Arquicad Ele não é um programa Pra processar tanta geometria assim Ele não é Não tem? Não tem o que dizer Ele não processa Não é a vibe dele Entendeu? Ainda mais essas coisas que são Né Dupla curvatura e tal Não é o lance dele Então, ó De novo Tô aqui Opções Preferência de projeto Unidade de trabalho Vou colocar metros Ok Vou vir pro meu 3D E agora o seguinte, ó File Eu vou desconectar aqui Só pra precaução File Interoperability Grasshopper Connection Ó Eu vou Eu vou clicar aqui Em Start Connection Ele leu meu arquivo Beleza Quando o componente fica assim Quer dizer que ele Tá conectado Já leu Já se conectou Com o Arquicad Vou passar agora Esse meu Mesh Pelo Morph Solid Ok Aí agora a gente espera Beleza Então ele tá Agora ele conseguiu ler Já tá lendo O que a gente fez ali Do Grasshopper Tá Acredito que vai ser mais rápido Plugin Plugin é somente Win Tu diz Windows É Tem que ver Esse plugin do Ngon Ele não sei se ele tem pra Mac Tem que cuidar Se ele tem pra Mac Eu sei que ele tem pra Windows É o que eu uso, né Mas tem que ver se ele tem pra Mac Nem todos os plugins Do Weasoper Ele tem pra Mac Nem todos Ladybug, se eu não me engano Era um que eu não tinha Esse não precisa do Tuggle Boa, César É, cara O Tuggle é opcional Se tu quiser ter mais controle De o momento que tu passa Eles pro Arquicad ou não Tu coloca o Tuggle aqui, ó Tá Se tu não quer ter esse controle Não precisa Ok E Olha o que aconteceu Olha só Olha o que aconteceu Crachou Acontece Se não cracha o Arquicad Cracha o Rhino Normal Beleza Não tem problema A gente salva o arquivo Certo Vamos abrir ele de novo Ó Já salvou meu arquivo Então show de bola Já tô com as formas aqui Legal Abriu o Grasshopper de novo Normal, gente Isso aí Pro crachar Tranquilo E cracha às vezes Porque essa conexão com o Arquicad Ela é Ela é Bem assim Eu não vou dizer instável Mas ela é um pouco frágil Tá ligado É um pouco frágil A gente tem que tomar um cuidado Não tô Não tô querendo botar Praga em cima do Do plugin não Da conexão não Tá Ela é boa Mas a gente tem que saber Mas a gente tem que saber os limites Tá Eu aqui Leonardo Eu levo a porra pro limite Pra caralho Eu quero o melhor do melhor Eu quero fazer os bagulhos mais pica Aí obviamente o negócio Cracha De 5 em 5 minutos Tá bom Normal É Então baixa César Baixa Ele é bem legal Ele é um plugin bem interessante Ele tem essas coisas legais Pra ser bem sincero Eu tô usando mais agora Só esse Smash Pipe dele Mas ele tem muita coisa legal Ó Deixa eu abrir aqui A gente salvou o arquivo Então tá tudo bem Ó Quando eu salvo o arquivo Ó Ele faz um recovery Eu vou abrir Eu vou desabilitar o solver Vou abrir o recovery Já tá tudo aqui de volta Sem estresse Se tu salvou as coisas Nem te estressa Tá tudo aqui Show Tá Então Olha só Vamos de novo Eu vou vir agora aqui no meu arquicad Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui ó Em edit Locking Unlock all Por quê? Porque as geometrias que vêm do grasshopper Pro arquicad Elas vêm travadas Vou destravar elas E agora eu vou deletar tudo que tá aqui Show latino Vou deletar agora aqui do arquicad Pra gente tirar isso aqui tudo Tá Vamos de novo ó Mesh Pipe Como Morph Solid Tem como exportar pro arquicad Sem ser pelo live connection também? Tem Tu pode Mas boa sorte Boa sorte Sério É bem difícil De tu trazer Tudo isso aqui do rino Pro arquicad E que tu não perca informação E precisão E precisão Geralmente Às vezes Sei lá O cliente quer passar uma forma específica pro arquicad Eu uso o grasshopper só pra fazer a ponte Eu literalmente só Transfiro a geometria do rino Transformo e mexo no grasshopper E levo pro arquicad Tá? É a maneira mais eficiente de todas Ó Beleza Ele trouxe agora todos os tubos Aqui pro arquicad Eu vou vir agora aqui ó E de novo Ó Acho que ele deve estar pensando Tá pensando Beleza Morph Solid Vou passar agora ó Esse meu Simple Mesh Que soma as minhas placas Pelo meu Morph Solid Ó Já tá lendo Mudanças feitas Seguinte ó Ele passou as placas Mas tá vendo que ele passou elas Fechadinhas? Né? Vamos botar um material aqui Ó Aqui no Morph Solid A gente tem A opção Settings Eu vou vir aqui ó Morph Settings E aqui ele tem ó Building Material Vou colocar Building Material Vou clicar aqui ó Ele vai abrir no Materiais Eu não tenho porra nenhuma Porque Né? Eu esqueci Eu não instalei o template Tá bom? Então ó Building Material Vou passar pelo BM Agora eu vou dizer Que eu quero que Essas opções Estejam atreladas Às geometrias Que a gente vai mandar Para o Arquicacho Daqui pra cá Deixa ele pensar um pouco Que ele vai transformar Tudo isso aí em vidro Pronto Agora é vidro Legal né galera? Pô Isso aqui Para fazer no Arquicard Boa sorte Não faz Não faz Pô Simples Tu não faz Para fazer isso aqui Direto no Arquicard Tu Não faz Deixa eu botar um stories Para o rapaziada Aí galera Se liga Pegamos o que a gente fez ali E levamos para o Arquicard Olha que pica Olha isso aqui Muito foda É uma mão na roda mesmo É uma mão na roda mesmo Com certeza Vinícius falou E para documentar isso Léo Cara Primeiro de tudo Eu não usaria o Arquicard Para documentar Eu usaria o Arquicard Para fazer arquitetônico Pipipi Popó Pum pum Para a gente Dizer onde é que está a forma E fazer todo o resto Eu não documentaria isso aqui No Arquicard Nem a pau Nem a pau É Assim ó Se fosse fazer no Arquicard Tá Eu faria o seguinte Como eu faria isso Peraí Os cachorros estão Marquinhos Olha só Concorda comigo que Quando a gente for pegar Toda essa forma aqui E for construir ela A gente vai ter Todas essas placas Individuais A gente vai chegar em loco E montar elas Correto Eu não Eu não quero Tipo É Chegar Aqui nesse caso Vai ser impossível Né Em Menos de uma hora de live É Eu chegar no detalhamento Perfeito Onde tem lá todos os encaixos Os nódulos Aqui É possível chegar É No meu TCC Eu fiz os detalhamentos Que eu ia até o parafuso Da estrutura Eu fiz tudo 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 Deixa eu fazer o seguinte Eu vou desligar A ponte com o Arquicard Pra não pesar tanto E aí olha só O que eu faria Tá Eu interpretaria Que o seguinte Cada uma dessas minhas Superfícies aqui É um módulo Ok Cada uma delas É um módulo Depois a gente vai conectar Em loco Tá O que eu faria Eu pegaria Cada uma delas aqui E eu faria Por exemplo Uma Uma codificação Tá Então Por exemplo Eu vou ter aqui Eu vou extrair É Não Melhor Polygon Assim Eu vou extrair Todo o ponto central Dessas geometrias aqui Tá Eu vou fazer uma codificação Vou botar aqui Text 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 Tag Vou botar Esse location E o texto Vou botar um series Faz o seguinte Pra pesar menos Vou botar aqui Um Eu vou diminuir A minha 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 divisão Digamos que ela é um pouco Mais sutil Tá Texto Eu vou pegar então Aqui List length O tamanho A quantidade Da minha superfície Pode ser dos pontos Não tem problema Bah Peraí Tem alguma coisa Que tá travando muito Deixa eu desligar a conexão Talvez seja isso É É isso Tá Peguei a quantidade de pontos E Vai ser esse texto aqui Tá vendo que agora cada um tem um número Cada painelzinho tem um número Tá vendo Beleza O que eu faria Eu pegaria cada um desses meus painéis aqui Tá E eu faria o seguinte É É É É É É Tá, eu pegaria cada um desses painéis aqui Ok E eu faria Pera aí, list item Passar pra cá Pra cá Ok Não, pra cá, pra cá Ó, cada um deles vai ter um código Tá E aí eu faria isso aqui, ó Eu pegaria cada um deles Cada código E eu faria a documentação de cada uma dessas chapas aqui Cada uma delas Individualmente E aí eu tentaria fazer algumas tabelas, tá Ou detalhes Na real eu segmentaria Eu faria, por exemplo Primeiro todo esse detalhamento aqui Esse tubo Depois disso aqui Disso aqui Disso 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 E desses aqui Eu segmentaria Eu dividiria, tá Ia ser mais fácil Aí eu criaria essa codificação Pra cada uma dessas placas E aí na hora da produção Eu teria cada, digamos assim Informação de como seria o corte delas Qual o tamanho delas Obviamente eu Usaria Máquina Pra fazer esses cortes Tem que ser imbecil Se não for usar máquina Pra fazer isso aqui Falo bem assim mesmo, gente Tem que ser muito imbecil Pra não fazer isso Tá Mas o mais é isso Tá bom Não vou entrar muito aqui Porque também já deu Nosso horário Tem coisas pra fazer Também tenho vida É meu maior receio Com design paramétrico Tem medo da parte da documentação Cara, é assim É o que eu sempre falo Nas aulas de organização de dados Que eu falo no meu curso Grandes projetos exigem Grandes esforços Tu já tem o design paramétrico Pra poder te ajudar na documentação Deixa eu te mostrar um negócio Peraí, deixa eu Deixa eu abrir aqui Que tá no canal No design paramétrico Que a gente faz Coisa complicada A gente faz Mas ele também pode nos ajudar A resolver essa complexidade Perdão, gente Olha só Esse foi um projeto Que era o Hotel Arueira Que eu fiz em parceria Com o Fernando Arquitetos Na verdade eu ajudei eles E eles tinham toda Essa fachada aqui de ACM Várias placas ACM O que que eu fiz? Eu peguei todas as placas E eu fiz uma segmentação delas Por quê? Porque essas placas Elas tinham que ter O tamanho necessário Pra poder entrar Numa máquina CNC Então eu fiz Toda uma codificação Que eu pegava Cada um desses modos E eu creio essa tabela Então por exemplo O módulo 0 Eu tinha a tabela Com os seus segmentos Com as suas partes cortadas E eu tinha isso Pra todos Vocês vão ver Eu vou passando ali E ele vai trocando A placa O segmento dela E ali em cima Nesse slide Nesse slider Eu tenho O módulo em si Vocês vão ver Que eu vou mudar ali Ele vai passar Dos módulos da fachada E tudo isso Automaticamente Ele chega lá E ele cortava pra mim E ele me dizia Onde é que isso aí Tava na tabela Tá bom? Então é aquela coisa É difícil Pode ser difícil A documentação Pode Mas tu já vai ter Todo um aparato aqui Do computador Te ajudando a fazer Essa documentação Tá? Poder apresentar Do cc pra gente Acho que seria top Nem que seja Só por cima mesmo Eu posso fazer um dia Eu posso fazer até uma live Se vocês quiserem Apresentando o meu do cc Tem problema algum Seria um prazer Assim pra todo mundo Tá? Galera, então Esse é o vídeo de hoje Tá certo? Isso é o que temos pra hoje Ah, deixa eu dar um Um bake Bake nisso Bake nisso Deixa eu ficar aqui do lado Suave? Pessoal, então Isso que a gente tem Pra live de hoje Beleza? Espero que vocês tenham gostado É como eu falei É um projeto que eu curto Muito, 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 muito Mesmo Ele é muito legal Muito foda Ele é incrível E Perdão E sempre damos a vocês Se inscrevam no canal Beleza? Deixa um like aí Pra gente no vídeo Pra nos ajudar A ir a crescer no YouTube Qualquer dúvida Que vocês tiverem Posterior Ao vídeo Estão assistindo de novo E tal Podem comentar Que a gente recebe Os comentários Tá bom? A gente recebe A gente responde vocês Certo? Instagram também Arroba parametrizado Não sigam lá Porque tem muito conteúdo extra Beleza? Coisinha muito legal Que a gente coloca Certo? Contudo extra E também é onde a gente Se comunica De maneira principal Tá bom? É isso Ok? Eu vou deixar esses arquivos Aqui lá No nosso link De download Das definições Tá bom? Qualquer dúvida Só falar com a gente Que a gente ajuda vocês Certo? Galera Então é isso Uma boa noite pra todo mundo Uma boa quinta-feira Já adiantando aí Um bom fim de semana Pra geral A gente se vê terça-feira Com um vídeo novo E quinta-feira que vem Mais uma live Certo? É isso Se cuidem Se beber não dirija Aproveitem aí Até mais Tchau! 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 Tchau!